Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui com o Diego Amora, sou a Aline Contreira e a gente está hoje aqui para apresentar nosso podcast da Academia Gaviões. Esse é o primeiro episódio. A gente está muito feliz. Afinal de contas, é um podcast, um projeto para a gente falar um pouco sobre atividade física, sobre longevidade, sobre motivação. alta performance. Disciplina. Disciplina. E a gente tem muito aí a compartilhar com vocês. Afinal de contas, atividade física, ela entra em todas as áreas da sua vida. Ela melhora muito, né? Melhora a parte física, mental, emocional. Exercício físico é vida, né? E eu acho que até espiritual, viu, gente? Porque, afinal de contas, Deus nos fez num corpo físico, mas a gente tem que cuidar dele para a gente poder carregar aí a nossa alma, enfim, o nosso espírito que ele nos deu. Certo? Bom, em primeiro lugar, a gente queria falar que hoje a gente tem convidados aqui pouco ilustres, não? Pouco, pouco ilustres. Pouco ilustres. São pessoas, para mim, muito queridas, né? São pessoas muito importantes para nós. Para nós. Mas, na Academia Gaviões, na história da Academia Gaviões, eles são os pilares. Então, primeiro eu queria falar sobre a mulher empreendedora, professora de jazz e ginástica, esposa virtuosa, mãe de três filhos, ainda, com os três pequenos, fez sua formação em educação física, uma mulher detalhista, que acompanha todas as inovações da Gaviões, ali aparando as arestas de forma detalhista e solucionando aquilo que ainda não pensaram. Essa é a Roselia Guiar. Seja muito bem-vinda, Roselia Guiar. Bem-vinda, Roselia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos do que o fundador da Rede Gaviões, Leonildo Aguiar, mais conhecido como Léo Aguiar. Para vocês que estão acompanhando o podcast, as frases que estão aí nas unidades Gaviões, insistir, persistir, nunca desistir, vocês vão escutar hoje, é da boca dele, é essa frase aqui no podcast, certo, Aline? Exatamente. Fundador da Rede Gaviões, um líder religioso honrado, empresário, empreendedor, à frente do seu tempo, e quando eu digo à frente do seu tempo, é em todos os aspectos. Léo Aguiar, aqui com vocês. Bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui nessa podcast aqui. Corta um pouquinho. Pode falar, pode falar, pode falar. Começa de novo. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui para representar a Academia Gaviões, algo que a gente tem no sangue, que a gente trabalha com alegria, com amor, e hoje nós temos um projeto da Gaviões. Exato. Cada dia atender melhor os alunos da Academia. A gente está empenhado nisso. Maquinário de primeira classe, professores de primeira, tudo especializado. O nosso trabalho, o meu trabalho, assim vamos dizer, falar do meu, é atender bem os alunos da Gaviões. Esse é o meu projeto de vida em si. Levar cada vez mais o melhor para eles. Cada vez o melhor. Estamos tão empenhados que o que tem de maquinário na Gaviões, que já é uma academia diferente em quantia de maquinário, é só o começo. Nós temos muito mais para fazer, muito mais para entregar para vocês, e queremos entregar cada dia com mais qualidade. Olha aí o spoiler vindo, gente. Vocês já perceberam a frase que está à frente do seu tempo, que é essa mente visionária. É isso aí. Frequentadores, amantes. A gente costuma dizer, né, Aline, que a Academia Gaviões tem clientes fãs. Clientes fãs. Porque a gente proporciona, de fato, esse melhor, e hoje aqui com essas pessoas. Fica muito difícil você não gostar de algo que está sempre se melhorando, está sempre inovando, sempre trazendo, pensando no melhor para você, e não simplesmente para a empresa. A Gaviões, a gente consegue ver muito nítido isso no Léo e na Rose, quando a gente tem essa vivência mais próxima, de eles olharem com o olhar do cliente. Eles não olham com o olhar apenas deles, né? E isso, eu acho que é o diferencial máximo aí da Gaviões. A gente pensar, de fato, no resultado que o cliente está recebendo ali, né? É, eu costumo sempre dizer assim, abrir uma academia no seu bairro é uma oportunidade para você treinar. Ótimo, muito bom. Mas a Gaviões, ela é um desejo de consumo. Todo atleta, aquele que treina, ele quer treinar um dia na Gaviões. Exatamente. E pelo menos um dia. É o que acontece, vem gente de outros estados, porque ele chega em São Paulo e quer treinar na Gaviões. É isso aí. Isso, inclusive, a Academia Gaviões, até quem não treina tem esse desejo em conhecer, justamente porque todos os diferenciais, enfim, estrutura, atendimento, e tudo que a gente proporciona cada vez melhor, é o que faz essas pessoas terem esse desejo. Não é à toa que a gente chegou em Fortaleza, né? No primeiro estado que a gente abriu fora, e foi uma explosão de venda. Foi sensacional o resultado, porque, de fato, a Gaviões lá chegou chegando. Cheio de fãs, de fato. Aline, agora vamos apresentar, né? Desde quem são, porque nós conhecemos, tá? Então, nós somos suspeitos a contar aqui para vocês, a falar um pouco. Mas vamos ouvir deles, né? Como essa história começou? Porque não começou há 10 anos atrás? 20 anos atrás? Tem mais tempo, tem um pouquinho de tempo. E eu acho que as pessoas gostam de saber a história que vai linkar com a vida delas, com aquilo que tem... Poxa, peraí, eu sou um garoto, eu sou uma garota que não tem muita perspectiva familiar, eu não vim de uma família rica, coisas do tipo, eu não sei o que eu vou fazer para crescer, mas ouvir a história de vocês, para mim, pelo menos, é muito inspirador saber que vocês vieram de famílias humildes, de famílias... Enfim, eu vou deixar vocês contarem. Mas conta um pouquinho para a gente como é que começou... Eu acho que o Léo pode começar falando da sua infância, enfim, né? De como começou, que o senhor não era tudo isso que o senhor é agora, mas o senhor já tinha uma cabeça visionária lá atrás. Eu acho que... Na verdade, eu nasci na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vim de uma família bastante humilde, nasci no meio da roça mesmo. E aos 17 anos, eu botei a mochilinha nas costas e vim para São Paulo, não tinha nenhuma mala, mochilinha só, né? E chegando aqui, comecei trabalhando e em 74, eu abri a minha primeira academia, um salãozinho, não era, não dá para dizer uma academia, era um cantinho para se treinar. E ali a gente começou dando aula, tinha um espelhinho ali de um metro e pouco de tamanho, nada, não tinha nenhum carpete para se treinar em cima, não tinha um tatame, não tinha nada. Mas tinha muita vontade, né, Léo? Sim, isso a gente tinha. Desejo, prazer de dar aula, realizava. Então, eu costumo dizer, era eu e os alunos. Não tinha algo para ele vir. Hoje, a academia, acho que a gente tem muito maquinário, tem muito algo para o aluno usar. Mas naquele tempo, não tinha. Era o professor e os alunos. Se eu não desse aula, não tinha o que eles fazerem. E então, a gente tinha que trabalhar e dar uma aula boa para segurar os alunos. E a gente tinha uma pequena academia, que nem eu falei, numa garagem aqui na Tanque Velho. E não sei hoje, até hoje, eu olho assim, se eu passeia na frente ali, era tão pequenininho que eu não era aqui não, não pode estar aqui, não era na academia. Como vinha tanta gente. De Guarulhos, era aqui no Tucuruvi, vinha gente de Guarulhos. De longe, né? Atravessava de longe. Lá do outro lado de Guarulhos, a gente está até hoje, hoje é professor de Karate, está dando curso no Brasil todo, o Clemerson. Outros que estão aqui dando aulas, tudo. De longe, enchia aquele salãozinho direto. Então, a gente pode dizer assim, a gente trabalhou bastante, mas Deus também abençoou, enviava as pessoas para a gente prestar o nosso serviço, a nossa atividade. E aí foi indo, a academia foi crescendo, aquele espaçozinho um pouquinho maior, para um outro maiorzinho, foi crescendo, até que chegou o ponto de ter uma sede própria. E aí não parou de crescer. Mas, Léo, eu vou meio que cortar um pouquinho, porque, como eu conheço um pouco mais da história, eu acho que a gente pode adentrar um pouquinho mais em detalhes. a academia não foi o seu primeiro empreendimento. O senhor já vinha fazendo testes e empreendendo em diversas outras áreas, e até aprendendo com isso. Não, empreendimento, mesmo a academia foi a primeira. Mas como não se confiava que a academia era um resultado, todo mundo dizia assim, larga isso aí, pega uma profissão, deve ser ganhar a vida. Aí eu comecei, eu tive várias outras coisas. Eu tive oficina mecânica, tive loja de disco, eu tive banca de jornal, eu tive um barzinho, mas nada deu certo. Até a indústria química que eu tive. Nada deu certo pra mim. O que deu certo na minha vida? A academia. Mais nada. Nada é... Tudo trabalhei, trabalhei, rodou, rodou e não deu nada. Léo, e conhecendo a sua trajetória, sua história, trabalhando junto, a gente vê que há uma disciplina e uma força de vontade em executar sempre o melhor. Mas a paixão por dar aula era maior e fez a academia ser, de fato, o primeiro empreendimento? Era essa paixão que era transmitida que fez seguir adiante? Sim. Eu posso dizer o seguinte, o prazer de dar aula. Eu sempre tinha meu trabalhozinho paralelo, porque a academia, que nem eu falo, a gente abria terça, quinta e sábado. Era um salãozinho, levantava a porta ali, a gente dava aula, limpava, fazia o que tinha que fazer ali. Mas eu tinha aquilo. Acho que até eu pagava se fosse preciso para mim dar aula. Esse é o prazer. Esse é o prazer. Eu tinha o prazer de dar uma aula, não tinha outra coisa igual. Quando se é apaixonado pelo que faz, é a prova do sucesso, né, Lini? Exatamente. Faça muito bem feito, mesmo sem ganhar antes, porque depois você vai estar ganhando muito mais do que você está fazendo. Na verdade, eu hoje, olhando a academia, eu não imaginava que ia chegar a esse ponto. Eu lembro que uma vez teve um treinamento da Federação Paulista de Karatê na Companhia Atlética, quando abriu a primeira academia, a Companhia Atlética, na Rua Kansas, lá, e eu vi a recepção dela, era tão grande que eu falei assim, igual, olha, se um dia eu tiver uma sede própria, no tamanho dessa recepção, está boa. E hoje a recepção da Vila Gavão é o tamanho daquela recepção de lá, ou até um pouquinho maior. O olhar sonhador, naquele tempo, de olhar uma recepção de uma academia, e falar que se eu tivesse uma seria desse tamanho, aconteceu, não é? Sem certeza. Exato. Aconteceu. Muito bem. E, dona Rose, conta um pouquinho para a gente aí, porque você também veio de uma família de origem humilde, e foi crescendo, teve um crescimento muito grande. Eu sei de uma história sua, não sei se vai ser, eu acho que vai ser bem interessante, e eu acho que vai trazer aprendizado aí do outro lado. Depois eu posso acrescentar também os meus insights, mas de quando eu acho que uma professora sua ia te visitar na sua casa, e você falou assim, não, minha casa era muito humilde, tinha alguns probleminhas ali e tudo mais, e você se preocupou com os detalhes. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Naquela época, a gente também, a nossa vida foi semelhante, a minha e o do Léo. Uma infância difícil, a gente era muito simples, muito pobre, e eu sempre tentando trabalhar, tentar conseguir fazer alguma coisa, tanto é que a gente, naquela época, era uma vida muito gostosa, a gente brincava muito pelas ruas, pinava até pipa, fazia de tudo, amarelinha, pintava o set. E nessa época de pinar pipa, eu tive a ideia, aquele primeiro sonho empreendedor foi de vender pipas. Eu falei, vou vender, porque é tanta molecada fazendo, empinando pipa, que aí a gente tem a dificuldade de achar onde vai comprar pipa, e um vai, pega e corta o outro, e depois aí fica sem. Aí eu e meu irmão pensamos, vamos fazer? E aí começamos. E aí foi aquele monte de pipas. Gente, que alegria. Vendia tudo, e a gente tinha que trabalhar a noite para poder fazer todas aquelas pipas para o dia seguinte. E aí foi. Você tinha quantos anos nessa época, Rosinha? Acho que uns 10 anos. Olha só. Obviamente empreendedor aí, gente. Desde sempre. Por um bom tempinho ali, a gente viveu com aquilo. E é claro que aí foram terminando, estudo, e o pai também naquela época era mais rígido. E, inclusive, até para a gente fazer uma atividade física, era difícil. E eu ali tentando, porque eu gostava de atividade física também, eu vivia em casa balançando a perna. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Querendo aumentar a minha flexibilidade. E cada vez apoiava na pia, apoiava no móvel, apoiava em qualquer lugar. E jogava a perna. E voltava. Eu falei, mas um dia eu ainda vou treinar, eu vou fazer alguma coisa, não sei o que lá. E aí, nessas idas e vindas da minha vida, foi onde eu encontrei uma pessoinha que já estava nesse ramo também. Encontrei o seu Leonido Aguiar. Falei assim, pronto, acho que é aqui que eu fico. E, Aline, logo de início, com a história aqui do Léo e da Rose, já mostra o quanto o exercício físico é bom em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, o fato de se exercitar e de ter essa vontade fez com que se encontrassem. Minha mente também já estava no sangue. E juntou o útil ao agradável. Já encontrei o Léo ali já dando o pontapé inicial. E aí foi no embalo. Aí eu entrei treinando o Karatê. Já tinha uma flexidade boa. Então, me desenvolvi muito bem na parte do Karatê, das artes marciais. E aí depois comecei a dar a ginástica, que aí incrementou a academia. E era uma aluna dedicada no Karatê? Era uma aluna que... Ali, ó. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Eu tinha aquele princípio. Alunas da academia não se envolvem com namoro ou com nada. Mas aconteceu algo. Eu olhava para ela porque eu via uma qualidade muito grande em treinamento. Muita capacidade. E, normalmente, todo professor, quando vê um aluno que tem um destaque, ele põe os olhos ali, mas não pensando nada de namoro, nada. Botei os olhos, já era como uma treta de nossa, a menina tem um futuro. Olha a habilidade, as condições que ela tem. Só que ela maliciou. Ela pensou que meus olhos... Estava interessado nela. Aí ela colou no meu pé, não largou mais. E aconteceu o que aconteceu. Olha só que injustiça. Olha, se eu não soubesse que o Léo não é leonino, a gente já podia falar que ele tem esse signo. Porque, de fato, a gente tem essa percepção. O que eu percebo bastante em vocês, até por convivência, mas, assim, somente no que vocês já contaram aqui agora, a gente consegue ver que um complementa muito bem o outro. que existe esse complemento. Eu acho que, como casal e até como sócios, eu acho que isso é superimportante. Se a gente tivesse dois Léos, dois perfis como seu Léo, eu tenho certeza que não teria dado tão certo quanto deu. Da mesma forma, se a gente tivesse duas Rose, a gente ia rir muito porque a Rose tem esse ar mais espontâneo, mas não ia ter a mesma determinação que tem com o Léo junto. Então, existe aí um... E essa dificuldade também, Aline, tanto para mim como para o Léo, ela serviu para todas as esferas da nossa profissão hoje. Como, por exemplo, para a gente manter essas coisas todas que Deus tem propiciado para nós, a gente precisa ter um pouquinho daquele feelingzinho em cada parte. É uma limpeza, é uma organização. Você aqui está sem, está fora. Vamos ajeitar aquilo, sabe? Aquela dificuldade que a gente teve, a gente consegue até enxergar melhor os detalhes que precisam ser melhorados. Então, é aí que a gente vai levando. Tem que melhorar mais. Isso aqui não, isso aqui não está legal. Vamos mudar. Vamos fazer assim, vamos fazer essa... E uma pergunta, assim, eu sei, mas eu preciso que vocês conheçam um pouco. Quem frequenta, quem vai às Academias Gaviões ou quem só conhece através das redes sociais, sabe que nós estamos muito à frente na questão de portfólio, maquinário, estrutura, cada vez mais melhorando em todos os aspectos. Isso desde sempre, né? A Academia Gaviões, ela se destaca, inclusive, por isso, em meio aos praticantes, os não praticantes também têm esse desejo em conhecer. Mas eu queria entender. Léo, sempre teve essa mente de trazer novidades, de ter um portfólio, de ter a Academia Gaviões como destaque como ela é hoje? Sim, porque eu... Muitos me conhecem por causa do Karatê, que o Karatê deu um bom sucesso. Graças a Deus, a gente teve muitos alunos, né? E da própria Karatê, a gente conseguiu fazer uma sede própria. Então, poucos tiveram essas condições. Mas eu sempre fui apaixonado pela musculação também. Eu comecei fazendo as primeiras barrinhas de concreto, pegava um cano de ferro, fazia um concreto do lado do outro, fazia um dumbbell com duas latinhas, uma lata grande, uma pulinha em cima, uma cordinha que teve, não era cabo de aço dos aparelhos, fazia um pule. Sempre foi nesse sentido. Aí, depois, eu tive uma oportunidade que eu fazia segurança de um diretor da casa de detenção, o Luizão, eu trabalhava lá, né? E lá tinha duas academias, uma onde o diretor treinava e tinha outra onde os presos treinavam, que era tudo nessa base de concreto. Eu, como sempre, fui muito popular, para mim, sempre... Aquele sistema que eu sou, como hoje eu chego na academia, o que faz a parte da limpeza com o gerente, para mim é a mesma coisa, eu não vejo diferença. Eu também não via diferença no presidiário e não via diferença nos funcionários, diretor, por isso do que eu treinava nas duas academias. Estava lá no meio dos presos treinando lá junto com eles, mas eu estava lá treinando. Incentivando. Exato. Aí, na hora que eu fazia segurança, ele ia para a academia dele treinar, eu tinha que estar junto. Aí, treinava também. Aí, me empolguei com a musculação. Aí, comecei botando um aparelhinho na musculação. Primeira coisa, os três aparelhinhos para entrar na academia. Aí, começamos com três aparelhos ali. Aí, não parou de virar máquina. Aí, nunca parou. Aí, esses últimos tempos, né? Uns 12, 13 anos, a gente começou a ser até criticado pela quantia de maquinário. Então, muitos diziam assim, ô, Léo, você só preocupa com máquina? Mas não era só as máquinas. É como tinha muito, começou a pegar e sair. Aí, eu também tive uma deficiência no quadril que teve que fazer um... Ficou ruim muito tempo, não deu mais para me treinar ali. Tive que parar um tempo. Hoje, fiz a cirurgia, botei próstese de quadril, está tudo bem. Também ficou meio de lado. Agora, estamos voltando com garra total e o céu aos limites. Tem a feira, a Fibo, que é a maior feira do mundo, agora na Alemanha. Já estou tudo certinho para a gente ir para lá. Quero ficar os três dias conhecendo todos os maquinários que tem do mundo inteiro. Todas as novidades estarão nessa feira. para quê? Para a gente trazer esse maquinário aqui para o Brasil. A gente está trazendo, cada dia a gente está procurando mais. Eu tenho quatro contêineres de aparelhos vindo para cá. Um é da Panata. A Panata é a Ferrari em termos de aparelhos. A Panata é a supra-sumo do maquinário hoje. Aí tem da Kika, tem da DHZ, tem da Minolta. Estão vindo. Já está nos navios por aí vindo de outros países. Todo mundo sabe que é tudo importado isso aí. A mente do Léo não se restringiu a estar aqui, pegando o que o mercado nacional tem, trazendo as novidades que nós temos aqui. É nível mundial. Ele busca o melhor, Aline, de cada um dos catálogos, do portfólio de máquinas. Agora, então, está indo para a Alemanha para buscar as referências que tem lá para cada vez mais estar à frente do seu tempo. Porque isso que o Léo está fazendo agora vai refletir daqui 20 anos estando à frente ainda com muita novidade, com muita inovação na Academia Gaviães. E eu acho que o Léo, essa mentalidade dele de determinação e de confiança, ele tem uma confiança, uma fé tão grande, é um homem de muita fé, que a coragem dele acaba nos encorajando também, encorajando quem trabalha com ele, quem está junto com ele. Eu acho que isso é algo fundamental. A gente vê muitas pessoas que não têm coragem, têm muito medo, não tomam iniciativa, com medo do que os outros vão pensar, ou com medo do resultado que pode vir negativo. E, às vezes, você experimentando, você vai se surpreender. Você vai ter um resultado muito bom. É óbvio que o Léo, ele faz tudo com muito pé no chão. A gente tem uma pessoa que puxa ele. Léo, espera um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa bronquinha que o Léo falou, que, às vezes, ele toma, às vezes, eu estou presente, é mais o questionamento, de fato. Para fazer a reflexão, eu acho que todo mundo que tem muita coragem precisa ter uma pessoa ao lado que faça esse questionamento, essa reflexão. E aí, você tem certeza mesmo disso? Já fez todas as pesquisas que precisava? Já se planejou direitinho? E, da mesma forma, uma pessoa que, às vezes, não tem tanta coragem, tem muito medo, às vezes, precisa de uma outra pessoa atrás ali, impulsionando ela. Vai, vai mesmo com medo. Tenta uma vez. Experimenta pequenininho primeiro para ver se vai dar certo. E, depois, você vai crescendo. Eu vejo muito isso no Léo e na Rose. E, Aline, não só falando dessa... Bom, eu poderia ficar aqui falando muito sobre essa mente. E, cada vez mais, eu estou aprendendo. E vocês, telespectadores, que estão assistindo, não fazem ideia do quanto eu aprendi com o Léo. Estou aprendendo ainda sobre maquinário, sobre inovação, sobre o olhar minucioso que tem que ter em cada uma dessas máquinas. Mas a Rose também arrastou multidões na ginástica, né, Aline? Gente, vocês não têm noção. Ô, Rose, conta um pouquinho para a gente sobre essa trajetória sua. Na época do fitness mesmo, eu lembro que quando... Eu já trabalhei na Gaviões, uma curiosidade, e na parte de vendas, na parte de atendimento. E eu lembro, nessa época, de ficar espantada de assistir as suas aulas e serem coreografadas. Eram aulas de abdômen, por exemplo, e era aquela aula linda de se assistir. Conta um pouquinho para a gente aí. Por isso que é aquilo, gente. A gente sempre fala essas palavras. que tudo que a gente faz, a gente faz com amor, com dedicação, tudo passa a ser prazeroso. Por exemplo, se você vai fazer um serviço, você tem que pintar essa parede. Você vai, faz. Aí se diverte pintando. Pô, que legal. Não, vou fazer mais aqui, vou fazer ali. Não, opa, peraí, sabe? Tem coisas que dá para a gente se tornar mais prazeroso. Então, em tudo na vida. Então, até a nossa própria atividade física, a gente se envolve mais. Que nem na época que eu dava a parte aeróbica, ginásticas aeróbicas, que lotava, dava aquelas turmas imensas. A gente, claro, estava com aquela alegria, transbordando para dar aula. E fora que, naquela época, a gente enfeitava até demais. Se produzia, amarrava fitinha, botava luvinha, e eram socos e chutes e pá e pá, e juntava todas as habilidades do karatê, da arte marcial. E juntou nessa aula que era uma aeróbica com movimentos de artes marciais. Para mim, era tudo. Então, quer dizer, quando você faz as coisas que gosta, parece que vai tudo atraindo, né? Vai se atraindo coisas boas. E até mesmo nas aulas de abdominais, eu gostava de coreografar, coreografar o abdominal no chão. Então, praticamente, a gente fazia tipo uma aula de aeróbica deitado. Porque era tanto movimento, tanto grupo muscular movimentando ao mesmo tempo, era uma coreografia deitada. Então, tinha aquela turma, assim, que não largava nunca dessas aulas. Então, por isso que eu falo, se o profissional, o professor, ele se dedicar a fazer com amor aquilo que ele se propõe a fazer, seja qualquer coisa, sai tudo mais divertido, tudo mais prazeiroso. E você transmite isso para as pessoas. A pessoa é cativada com esse, sabe? E até hoje, né, Rosi? Com esse amor que você confia. A gente, de vez em quando, está treinando junto nas academias, principalmente aqui na Zona Norte, e a gente encontra ainda alunas que têm essa memória. Alunos antigos, né? Aparecem e ficam cobrando até. Nossa, que experiência incrível que era ter uma aula dada pela Rosi. E, de fato, a gente vê o diferencial aí. O diferencial está aí. Fazer com amor aquilo que tem que ser feito. Tem que fazer tudo ficar divertido, gente. A gente sabe que é uma obrigação, né? A Rosi, ela tinha três filhos pequenos, tinha que trabalhar. Eu imagino o quanto não ficava ali aquela dualidade, quero cuidar dos meus pequenos, mas eu quero, tenho que fazer o que tem que ser feito para crescer, para conseguir me desenvolver. E ainda fazer isso com amor. Então, é óbvio, a gente não precisa, né, sempre estar fazendo aquilo que a gente não gosta. A gente pode buscar coisas mais prazerosas, mas a gente também pode tornar aquilo que a gente não gosta em prazer. A gente pode fazer as coisas com amor. É, se junta com mais alguém que aí dá uma diversão. Se você vai fazer aquele trabalho ali, pega mais alguém para você ver como fica divertido. Aí, papapai, vai, o assunto vai, o assunto vem, e a gente vai brincando. Eu lembro que, quando a gente era criança, para ter que ilustrar o chão da minha mãe lá, que era aquele chão de vermelhão, né, que eu acho que pouca gente conhece, a gente brincava, tem que dar o lustro nesse chão, então, ah, que chatice fazer sozinho, vamos lá, vamos brincar, então a gente puxa o outro e empurra, e faz de tudo, e saia arrastando, era a nossa enceradeira. Arrastava, já fazia uma ginástica, uma brincadeira, e aí é lógico. Olha a dica para as mamães aí, gente, bota os filhos para encerar a casa, vai ser uma diversão, e ainda vai sair com o serviço feito. E uma atividade. E tanta. Trazer e perguntar para vocês, Léo, Rose, a gente vê muita paixão, muito amor no que faz, independente do que fez, e como fez até aqui, né, já trabalhou em várias outras, outras funções, até chegar na academia, mas sempre se dedicando muito, fazendo com muita paixão, e na academia, teve algum momento, Léo, Rose, que vocês pensaram em desistir? Traz para o público que está assistindo, como que vocês fizeram para não desistir? Porque é a frase do Léo, né, insistir, persistir, nunca desistir, mas em algum momento houve esse pensamento, e como que foi que vocês fizeram para que se mantesse firme no propósito? Olha, na verdade, eu nunca pensei em parar com a academia, e ela sempre deu, era pequenininha, mas sempre dava o resultado, então nunca tive esse pensamento. Veio a pandemia, aí houve uma preocupação, será que vai ter que parar? Quando eu olhava para a academia, assim, a academia é 24 horas, acostumado, sempre via aquela academia aberta, de repente a academia é cheia de alunos, não é alunos, não é época boa, tudo funcionando bem, para, quando falaram, Léo, vai ter que fechar, eu digo, não, não vamos fechar não, mas não vamos fechar não, mas de repente... É o último momento, né, Léo? O último momento, a última que fechou, teve que fechar, não teve jeito, e aí ficou a preocupação, o que vai acontecer? Mas mesmo assim, não pensamos em fechar, Deus vai tomar um caminho, vai ter um jeito aí, as coisas, vai passar essa fase ruim, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a nossa vida tem a fase boa e a fase difícil, então tudo que é difícil, vai passar, então eu botei isso plenamente dentro de mim, vai passar, e nós vamos ter que vencer, eu tive colega, que tinha uma academia, e ele se desesperou, fechou, um bom profissional, e aí foi pior, porque aí entrou a dívida, ficou endividado, hoje para ele voltar no ramo, está difícil, é um bom profissional, então, graças a Deus, a gente conseguiu passar aquela fase, corremos para um lado, para o outro, vendemos alguma coisa, apertamos daqui, dali, mas deu para pagar todos os funcionários, deu para se manter tudo certinho, e estamos aí vencendo. O que é muito peculiar dessa fase, o Léo nunca pensou em desistir, a Rose também não, não pensou em desistir, e mesmo com a pandemia, eu me lembro de uma situação, onde a preocupação do Léo, do fechamento, e fomos a última academia, a fechar mesmo, porque o Léo estava inconformado, em ter que fechar, mas não era pensando na questão, da rentabilidade, isso foi secundário, eu me lembro da frase do Léo, de falar, os nossos alunos, eles precisam treinar, tem pessoas aqui, que treinam para se manter vivo, para a saúde, de estar aqui todos os dias, treinando, então, a preocupação com a saúde, do seu cliente, do nosso cliente, foi muito maior, e sem saber quando poderia voltar, quando poderia se exercitar novamente. Exatamente, claro, não adianta ele dizer que não, que sim, mas eu, como dono da academia, academia fechada, eu entrava por trás, ia lá fazer alguma coisa, e treinava, e eu ficava triste, quando eu via os alunos, Léo, preciso treinar, não pode. Alguns tentando achar um jeito ali, de ser liberado, a gente teve várias oportunidades. Essa parte, você querendo que ele venha treinar, você precisando que ele venha treinar, ele precisando treinar, mas a lei não permite, se eu fazer isso, eu vou ter problema, deixar um, vai ter que deixar os outros, como é que fica, e foi difícil. Eu, graças a Deus, treinei o tempo todo ali, foi a época que eu mais trabalhei, que eu tive mais contato com gente, foi nessa época, e graças a Deus, o Covid não me pegou, passou de lado, graças a Deus mesmo, não tive essa dificuldade, me expus bastante, até demais, mas Deus me guardou, e estamos aqui. Praticantes também, de exercício físico, muitos anos, tem aí esse fortalecimento, né Aline? E além da atividade física, a gente percebe que vocês também cuidam muito bem, tanto da alimentação, como da saúde, não só física, espiritual, enfim, emocional, a gente percebe que vocês estão sempre se cuidando, né? É, exatamente, você vê hoje o que acontece, hoje eu estava aqui na academia, um aluno aí, antigo, muito antigo na academia, já com bastante idade, falou assim, Léo, é muito necessário, as pessoas em cima de 50 anos, treinar, e eu, pensei assim, na minha voz, seria o seguinte, hoje não é necessário, não é dizer, é necessário, precisa. Obrigatório, É, você precisa treinar, não, olha, é importante, passou da importância, precisa, todo ser humano, não precisa fazer uma atividade física, seja qual for, exato, aquela que você gostar, aonde for, se é na gaviões, melhor, mas se for na outra academia, treina também, é correr na rua, corre, é fazer uns polichinela e faz, eu costumo dizer assim, pode até me criticar, não tem exercício errado, o que tem, aquele que se aperfeiçoa um pouquinho mais, fazer um exercício com mais qualidade, mais errado mesmo, mesmo que esteja até errado, um pouquinho, mas é melhor fazer do que não fazer, está se mexendo, é, se é para você ficar parado, faz algo, pula, faz um abdominal aí dentro da sua casa, não fazer é a pior, é a pior, não tem, correto, você precisa treinar, precisa se mexer, tem um tênis bom, você faz a corrida melhor, não tem um tênis bom, dá uma corridinha aí, mas faz essa corridinha, vai te ajudar, tudo nesse sentido, eu treinava com barras de concreto, talvez uma pesava mais, outra um pouquinho menos, mas não me importou nada, melhorou bastante, então a gaviões, Léo, porque hoje, eu gostaria dessas barrinhas, vamos ver se acha, se tem algum lugar por aí, guardado, essas barrinhas de concreto, mostrar para a tua, gaviões ou desculpa, colocar um mural, com as barrinhas de concreto, guardado, o Léo, mas fala uma coisa aqui para a gente, nós sabemos do olhar minucioso, detalhista, que ambos tem, a dona Rosa em toda a operação, o senhor em toda a seleção de máquinas, mas o sistema está ágil, muita coisa moderna, muito maquinário, e a gente nota que sempre é selecionado o melhor de cada linha, a melhor opção, quando que isso surgiu, esse olhar minucioso, e como que você está lidando com essa tecnologia que está vindo, com muitas coisas a todo instante? Eu acho que tudo tem uma maturidade, e como a gente já começou há muitos anos nisso aí, a gente foi conhecendo, as fábricas que hoje tem aqui, eu vim fundando, e a maioria delas, eu fui convidado, Já vai completar 50 anos? Ano que vem, 50 anos. A D74, o ano que vem, está completando 50 anos de academia, então, a maior parte das fábricas, eu vim fundando, a maior parte delas, eu estive dentro delas, olhando, conhecendo o maquinário, o outro você pegou, não deu certo o maquinário, foi tirado da academia, aí chegou, esse aqui não é bom, pegou outros maquinários, não é bonito, mas o aluno gosta, tem que estar na academia, porque a importância para mim, de uma academia, é satisfazer os meus alunos que vêm treinar, é claro, hoje tem um layout, está bonito, tem um detalhe muito bonito, mas o principal, é a satisfação dos alunos treinando, porque aquele maquinário bom, ele pode não ser nem tão bonito, mas o aluno se realiza, ele treina, ele se sente bem, ele fica contente, dá um elogio para a gente, que eu costumo dizer assim, às vezes tem professores aqui na academia, ou nas academias, que ele deixa de ser feliz, ele não é feliz, por quê? Ele não ensina o suficiente, para ele ter um retorno suficiente, dos alunos elogiando ele, olha, eu vim aqui na academia, mas por causa de você, eu consegui isso, isso é satisfação do professor, ele tem que ter satisfação, e muitos não tem, porque ele não tem aquele prazer de ensinar, e aí vai ficando meio de lado, aí nem ele é feliz, está me dentro da academia, porque é uma troca, opa, eu te ensinei, eu passei isso, aquilo, e você, ah, eu aprendi com esse professor, a dica que ele me deu, os ensinamentos dele, foi bom, olha, quantas vezes eu vi alguém falar para mim, olha, eu devo muito a você, eu tive um aluno, que hoje é bem sucedido, sou de educação física, bem sucedido nas outras partes também, é um empresário, mas quando ele casou, ele falou assim, olha, sensei, eu quero você no meu casamento, e falei para o meu, quero você de padrinho, e falei para o meu pai, que eu devo, a minha formação, que foi uma pessoa excelente, de estudo, de formação, de capacidade, como pessoa, eu devo mais ao Léo, do que o pai, e o pai dele, excelente pessoa, diretor de banco, mas quando o pai estava lá no banco, eu podia estar na rua, no meio de outras pessoas, eu estava lá ao lado do Léo, o Léo estava dando aula, eu estava ao lado, mesmo que não era aula dele, ele costumava estar ali, e eu ia ensinando, orientando, então, esse é o prazer da gente, então, é isso que eu falo, os professores hoje, eles têm que fazer um trabalho, que ele se realize, que ele cuide das pessoas, para que as pessoas vão retribuir para ele, pai, diz assim, olha, meu filho depois começou a treinar com você, teve esse, esse resultado, vícios, deixou, como eu costumo, às vezes dizer assim, esses dias mesmo, teve uma pessoa, chegou ali, veio fazer matrícula, ele me conhece há anos, veio, fez matrícula, depois de fazer matrícula, dele, esposo e filho, vamos conhecer a academia, na hora que a esposa falou, vamos conhecer a academia, ele fez tudo antes de conhecer, já, pelo nome, ele veio, aí, ele falou assim, deixa eu fumar um cigarro ali fora, porque dentro da academia não pode, foi lá, fumou, foi ver a academia, aí eu chamei ele, você quer deixar de fumar? Mas como? Tem um, sim, é simples, mas como? Quantos cigarros você fuma por dia? 20, é um maço, ele falou, dá para fazer o seguinte, dá para diminuir um por mês? Só? Não, um por mês, daqui a 10 meses, 30 mil e 50%, 20 maizinhos, acabou, não fuma mais, é os pouquinhos que a gente consegue, nada de uma hora para a outra, da mesma forma, no desenvolvimento da academia, não a gente quer pegar peso, não, pouco peso, bem treinado, com qualidade, aí seus músculos, vai pedir um pouquinho mais de peso, se aumentando, um pouquinho mais, de pouquinho, pouquinho, tudo é gradativamente, você cresce. Minimetas, gente, minimetas. Minimetas. O Léo, toda vez que a gente está conversando, vocês vão ver isso com mais frequência, ele sempre tem essa visão de meta, essa visão de olhar para um propósito, para algo que ele precisa andar, além de servir com amor, porque eu acho que quando a gente serve com amor, a gente já é bem sucedido, quando você serve com amor, através do propósito que você tem lá na frente, eu acho que isso vai te trazer uma motivação muito maior. Mas tem uma história do Léo, até quando ele estava ainda lá na detenção, que o senhor estava contando para mim, quando o senhor trabalhava lá, o senhor começou a aprender sobre musculação ali dentro, tudo mais, o Léo colocou para a gente que ele tinha uma meta a ser atingida, que era carregar tantos pesos, não é, Léo? O senhor via o grandão lá carregando 150 quilos? Ah, sim, sim, sim. Como eu já era professor de Karatê, e aí comecei treinando musculação firme ali, e o diretor da detenção, que era o Luiz Camargo Wolfman, que era o Luizão, que o que eu chamava, ele fazia até 150 quilos de supino, sem droga, sem nada, que a tempo nem tinha. Eu nunca usei, mas não tinha no Bullies, não tinha nada naquela época ainda. E eu botei uma meta, opa, como a minha área principal é Karatê, 100 quilos. Cheguei aos 150 juntinho dele. Juntinho dele. Tá aí, gente, coloquem metas na sua vida, os professores, principalmente, né? A gente, o Léo tá falando aqui pros professores, mas eu acho que qualquer atividade, né, que você exerça, se você tem uma meta, se você serve com amor, se você tá fazendo com muita vontade, com diversão, você coloca... Se dedicando a alcançar essa meta, né? Exatamente. Você vai alcançar, e vai ser muito mais divertido no caminho. E mesmo nos momentos difíceis, né, eu imagino que vocês devam ter passado muito por isso, a gente, às vezes, inaugura uma unidade, a unidade tá linda, é aquela expectativa, e aí acaba a luz. E aí, começa a chover, aparece uma goteira. Essas coisas acontecem, né? E eu percebo que a determinação de vocês em resolver o problema, e não só focar nele, né, naquele momento, eu acho que isso faz total diferença, né, no resultado. tanto pra equipe, como pros clientes. Sem dúvidas. Vocês conseguem lembrar de onde que vem essa determinação, mesmo em momentos muito difíceis? Eu acho que tudo também depende. Que a gente tem que resolver. Se você tem algo na sua mão, você é responsável por aquilo, tem que resolver. Corre atrás de alguém, liga pra alguém, pro engenheiro que fez a obra, pra o técnico. Tem que resolver. Você tem que achar um caminho, não pode ficar parado. É ficar parado. Entende? Porque às vezes tem partes que às vezes é um pouco difícil, você encontra certas dificuldades. Como no caso eu falo, a academia tem dificuldade, tem problemas, tem tudo pra ir resolvendo. Só que vai se resolvendo. Agora, a meta de hoje, da academia em diante, é crescer. É cada dia melhorar. Quantas unidades? Não sei, porque aí eu não ponho meta nesse sentido. Muitos põem. Mas eu quero fazer cada uma com mais excelência. Eu tenho que ir melhorando. Mas alguém diz assim, hoje mesmo, Léo, duas pessoas. Cheguei aqui na academia, um chamou outra pessoa, eu treino há 14 anos, mas não conhecia você. Digo, olha, aí começamos falando, excelente, sua academia tá boa demais, não tem nada igual. pra você. Por quê? Pra mim ainda não. Eu não cheguei em excelência não. Quero chegar, só tenho muito pra crescer. Então se eu achar também, se eu acomodar, opa, então tá bom. Não, não está. O que você tá vendo hoje, o ano que vem, não pode ser a mesma coisa. Vai ter que estar diferente. Eu acho que esse é o princípio. E isso que o Léo falou sobre esse princípio, sobre não se contentar, não se acomodar com o que tem e sempre buscar melhoria, é o que faz a Academia Gaviões estar com 49 anos no mercado, passando por uma pandemia onde muitas academias não resistiram, não conseguiram permanecer, levando saúde, bem-estar, qualidade de vida. Mas é porque ele tá buscando fazer o melhor, sempre, né, dona Rosa? sempre buscando ali melhorar. Isso mesmo. Temos algo muito bom, mas pode estar melhor. Tá 10, mas pode estar 15, né, Léo? É. Sempre. Sempre. Rosi, você consegue lembrar de momentos, assim, que a gente passou por vários, né, foram várias etapas que a gente passou, de momentos difíceis, né, na época de 2015 mesmo, a gente lembra que teve a recessão, né, no Brasil, teve um problema bem complicado aí nos comércios, a gente sabendo também de várias academias fechando, enfim, a Academia Gaviões, ela sempre passou por esses momentos. Você consegue lembrar como que você lida com isso? Como que você consegue passar por isso? porque, ao lado do Léo, o Léo, ele é um cara muito determinado, né? Ele tá aí, à frente e tudo mais, mas tem que ter uma pessoa forte do lado, porque se não tiver, a gente, né, a gente... É como eu disse, Deus parece que... Parece não, faz tudo certo. Um, às vezes, é mais puxado, o outro segura um pouquinho, conserta aqui, conserta ali, vamos junto. Ou aquele que nem você mesmo falou, um é menos, assim, mais precavidinho, tem que ter o contrário, né? E eu e o Léo, acho que é assim, o Léo, ele tem essa garra de ver lá na frente, e ele vai de cara, e eu vou indo atrás, como se estivesse se aparando, arrumando aqui, arrumando ali, então, as coisas se complementam, assim, na nossa vida, sabe? E os momentos difíceis, graças a Deus, a gente só tem que agradecer mesmo, porque Deus tem dado saúde, tem dado essa sabedoria, o Léo também, como eu sempre falo, tem essa garra, e eu ali, atrás, tentando sempre dar aquele apoio, tentando ajeitar aqui, ajeito uma coisinha ali, vamos melhorar, vamos arrumar, vamos deixar mais bonitinho, que eu sou assim, eu sempre, desde criança, eu gosto de, eu não me conformo, assim, estar num local, e sempre está vindo aquilo do mesmo jeito, desde criança, eu lembro, que eu, minha mãe chegava assim, no quarto, quando ela ia ver, estava tudo mudado, e eram aqueles móveis pesados, sabe? Então, eu já era atleta de força, desde aquela época, entrava assim, colidinha entre um e outro, e ia empurrando os móveis, a cada, sei lá, ou um pouquinho mais, que ela vinha, o quarto tem alguma coisa mudada, eu falei assim, não sei, agora que está bom, e passa o dia, não, agora não está mais legal, sabe? Então, acho que isso também vem com a gente, né? E a gente tenta passar isso para as pessoas, para o nosso professor, para o nosso colaborador, para o pessoal da limpeza, está limpinho, mas dá uma olhadinha num cantinho ali, ali acho que ia abrir um vazinho de flor, uma plantinha, e aí a gente vai levando, e eu acho que tudo isso só tende a dar certo, né, Aline, a gente, nossa Deus, a gente não tem preguiça de trabalhar. Eu consigo ver uma característica na Rose, que é de, realmente, ela desenha as coisas, ela planeja as coisas, sabe? E na hora de passar para um, até para um prestador de serviço, tudo mais, o que ela quer, ela é muito específica com relação à qualidade, com relação a detalhe, projeto. Fui até fazer curso de desenho. Então, quando tem um móvel assim, que eu falo assim, não, eu quero uma mesa assim, tem que ser assim, assim, porque eu tenho que ligar aquilo ali, tenho que ligar isso ali, vamos, aí eu estou lá desenhando, então, e o Léo lá naquela ideia, vamos lá, mas isso, opa, vamos desenhar. Essa é a tradução da frase de que, ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher. Uma grande mulher. Exatamente. Agora, uma pergunta, hoje, né, a Gaviões foi para a sua primeira unidade fora de São Paulo, desbravando aí Fortaleza, Ceará, 3 mil quilômetros, 2023, tem projeto para Fortaleza, tem a primeira unidade indo para fora do país. Como que vocês estão enxergando essa evolução, já que não, não existia essa meta de quantidade, existia uma meta de qualidade, cada vez melhor. Mas e essa quantidade, com o número de unidade que nós estamos hoje, como que vocês estão enxergando isso, dá aquele frio na barriga ainda para uma nova operação ou já sabe como fazer e segue adiante? Os projetos estão andando. A gente já tem projetos aí, vários locais, a gente está com vários pontos já pegos na mão, como diz o outro, para fazer a expansão. tem quatro academias, aparelhagem para quatro academias, bastante grande, vindo já nos navios aí. Algumas obras. Então, a gente tem projetos sim para crescer. Tem projetos sim para crescer. Eu percebo que uma felicidade que nós, da família Gaviões, a gente tem é de ver a quantidade de empregos que a gente gera. isso é algo sensacional para a gente. É muito importante a gente saber que a gente está ajudando famílias, que a gente está entrando dentro da casa das pessoas ali com a provisão, né, daquilo que vai trazer resultado para eles. Então, se você quer fazer parte da Academia Gaviões, se você pensa em trabalhar com a gente, se você tem sonho de crescer com a gente, a gente está crescendo agora e manda para a gente no currículo arroba academiagaviões.com.br manda seu currículo, entre em contato com a gente. Nossa equipe de RH está sempre contratando. A gente tem academias para abrir em diversos pontos, tanto na região aqui de São Paulo, mas no Brasil todo, se Deus quiser. Então, entre em contato com a gente, manda seu currículo, a gente está sempre em busca de talentos, nós já temos uma equipe maravilhosa que faz parte aqui da Academia Gaviões, da família Gaviões e vem fazer parte com a gente também, tá bom? E a próxima a abrir, Diego, você sabe? Você vai jogar esse spoiler aí? A próxima? A próxima Academia Gaviões a ser inaugurada? O Léo tem muitas Gaviões prontas para abrir aí. Tem maquinário chegando para pelo menos mais quatro, certo, Léo? Certo. Nós temos a próxima Vila Madalena vindo. Vila Madalena já está na transportadora. Já está na transportadora, ela já está aí em vias D e essa vai ser uma academia elitizada, cada vez melhor. Não que as anteriores não sejam, mas essa visão que vocês estão vendo aqui de cada vez melhor, essa melhoria contínua, as novas têm muito mais a vir e muito mais a melhorar. Mas quer falar um pouquinho, Léo, sobre essas novas operações? Deixa, deixa, deixa a escolha. vamos fazer esse suspense. Suspense. Isso aí. Qual a próxima pergunta? Bom, tem muita pergunta porque o que todos querem conhecer é o sucesso da Academia Gaviões de levar essa atividade física, saúde, bem-estar e qualidade de vida para todas as pessoas. Mas agora eu quero deixar com vocês, sem fazer perguntas específicas. Eu acho que tanto para o Léo quanto para a Rose, passa um recado que você gostaria de passar para o cliente, para o cliente que de repente não conhece a Academia ou que não tenha tanta motivação de vir conhecer, seja Gaviões ou seja qualquer outra. Passa um pouquinho aí para essa pessoa se motivar a vir. Olha, o que eu tenho para dizer é aquilo que eu estava falando. Você precisa, você tem que fazer. Já a palavra precisa ainda é pequeno. Você precisa fazer uma atividade física. Todos. tem essa necessidade. Tem dúvida? Faz três meizinhos e você vai ver a mudança que você vai ter. Você vai ver como você vai se sentir bem. Aí você vai falar essa mesma palavra que eu estou falando. Preciso treinar. Preciso fazer uma atividade física. Seu corpo vai começar a pedir atividade física. Seja na academia, seja onde for, como eu falei, andar, correr, pode pegar um personal melhor. Que nem eu falo. Tem os três níveis. Aquele nível que você corre iludicamente, faz uma atividade física. que nem eu falei. Não põe nada de errado isso aqui. Vai fazendo. Depois vai aperfeiçoando. E tem aquele que você entra numa academia que já melhora, tem uma qualidade, tem um profissional ali para te ensinar. E tem aquele treinamento com o personal training. Que o treinamento vai ser mais direcionado, vai ser melhor. Você vai conseguir uma qualidade melhor. Mas treine. Não pode pagar um personal, não pode pagar uma academia, faz algo em casa. Mas faz. Perfeito. E você, dona Rose? Bom, o que eu tenho a dizer é que vocês vão estar num ambiente bom. A Academia Gaviões é família, é feito de família para a sua família. E podem confiar. Nós estamos sempre cuidando para que tudo saia de acordo. É claro que sempre tem aquela falinha aqui, a gente está consertando aqui, conserta ali, mas pretendemos chegar ao nível máximo que a gente possa alcançar. Então, a Academia Gaviões é isso, é preocupar intensamente com a saúde da sua família, dos seus queridos, através de uma atividade bem elaborada, de uma estrutura bem equipada. E é isso aí, gente. A gente vai fazer cada vez melhor, se Deus quiser. Muito bem. Tem uma frase que a Rose falou em uma das nossas gravações para o Dia das Mães, acho que foi algo do tipo, que ela falou que a atividade física é um ato de amor, de amor ao próximo. E eu acho que essa frase não é à toa. A gente vê a Rose, hoje é uma... A Rose e o Léo, eles, além de pais, eles são avôs. Tem seis pimpolinhos ali querendo colo, querendo correr com eles e, enfim, né? Puxando a barra da calça, puxando a barra da saia para querer brincar. E a gente percebe o quanto a atividade física faz diferença na vida dos avós, na vida das pessoas, da família, né? Afinal de contas, se você não estiver cuidando de você, outra pessoa vai ter que cuidar. Se você não estiver bem, outra pessoa vai ter que... Tem que pensar nisso. Vai ter que estar ali cuidando de você. A gente percebe, né, Rô, que... Quem é novo, às vezes, não dá nem tanto valor como deveria dar. Porque no amanhã é que você vai ver que você tem... Vai ter uma certa necessidade. E essa necessidade vai depender do que você investiu nela. Por exemplo, se você estiver treinando, cuidando da sua saúde, você tem tudo a ter uma vida mais saudável e propiciar a todos aqueles que te cercam, teus filhos, teus netos, seus colegas, seus amigos e você vai... Sabe? É como eu falei, o amor é uma coisa que, né, irradia. É uma coisa que impregna, assim, no coração, na alma de uma pessoa para com outra. E atividade física devia ser a mesma coisa. É um presente que você pode dar para a pessoa também. Para quem está do seu lado, né? Você gosta daquela pessoa, eu vou cuidar dela. Então, vou propiciar que ela faça atividade. Encontre algo que vá de encontro com as características dela, com o biotipo dela. Então, vamos propiciar isso para as crianças. Porque a gente plantando essa coisa boa nas crianças, elas vão crescer com aquele... Com essa vontade, né? Com essa vontade de desenvolver cada vez mais na atividade física. Na realidade, eu acho que nem é vontade, né? É uma habilidade. Acaba criando um hábito, né? A pessoa nem coloca o tempo ali do sofá como algo necessário, porque já tem como hábito estar se exercitando, estar fazendo algo. Tem um... Eu lembrei aqui de um treinamento que a gente dava para os vendedores. Eu e o Diego, mais uma... A gente trabalhou muito tempo junto, né? Como... Eu como gerente de unidade, o Diego como gerente comercial na mesma unidade. A gente trabalhava como parceiros. E a gente dava o treinamento para o vendedor e o vendedor, às vezes, vinha para a gente com essa ideia. Tipo, poxa, mas mesmo falando para a pessoa fechar o plano, às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali no momento, não pode fechar. E o que a gente colocava para eles era avise esse cliente para ele treinar, nem que seja na pracinha que tem ao lado da casa dele, nem que seja na rua, mas que pelo menos ele comece a treinar. Traga pelo menos essa noção para a pessoa de que ela precisa de fato... Criar essa mentalidade, esse hábito nas pessoas. Exato. E a gente pode fazer isso com as nossas crianças. Elas são o futuro e se todos fizerem a sua parte, logo, logo, a gente vai ter uma geração toda transformada. Viciada em exercício. Eu havia separado uma frase, a frase insistir, persistir, não desistir, que está aí exposta nas nossas unidades, frase do Léo de alguns anos atrás. Porém, tem uma outra que me chamou muita atenção e me motivou na semana passada. Semana passada sobre vocação, qualificação e dedicação. E isso mexeu bastante comigo porque a gente pode até ter, né, Léo? Vocação para algo, mas precisa de qualificação. E mesmo qualificado, se não houver dedicação, amor, que é tudo que vocês conseguiram traduzir aqui para a gente em todas as perguntas, dificilmente você vai conseguir exercer algo bem, com qualidade e transmitir isso ao próximo. E eu vou deixar o Léo falar sobre qual é a que mais quer compartilhar com o público, Léo? É, eu sempre costumo dizer assim, seja qual for a atividade numa empresa, no trabalho, você vai ter uma vocação para aquilo, uma tendência, aquela, sendo assim, que você gosta, você ama, um chamado para aquela atividade. E muitos trabalham numa empresa e ele não é vocacionado para aquela atividade. Trabalha porque eu ganho, ele não consegue fazer um serviço com excelência. E outros, é vocacionado, tem aquela vocação para aquilo e tem a qualificação, mas falta dedicação. Então, o que é? Uns não têm a vocação, outros têm a vocação, não têm a qualificação, outros têm a vocação, têm a qualificação, mas falta dedicação. Porque para conseguir algo, você crescer numa empresa, você precisa ter a vocação, qualificação e dedicação. Vencer é luta, é combate, é ser. Não é com facilidade. Ninguém chegou a tal lugar com facilidade. Só se herdou dos pais, aí está fácil, começa por cima. Mas quem tem que sair do berço, do trabalho para crescer, vamos lutar. pensa nisso. Você entrar numa gaviã e dizer assim, eu quero ser uma gerente aqui, um gerente. Você vai conseguir, mas precisa lutar, precisa batalhar. Ah, eu quero ter uma academia amanhã e depois. Ah, por que não? Vai conseguir. Somente que hoje a gente tem essa parte de cotista, um pega 10% da academia, outra outra, você pode ter essa academia. Pode ser fácil? Não. Você vai lutar, você vai suar, você vai ter horas que você vai pensar que até entrou num negócio errado, mas quando você vê, você vai ter a vitória. É como a gente também. Quantas vezes que a gente pegou um salão para alugar e chegava alguém assim, Léo, é muito aluguel, você não vai conseguir pagar isso aí. E a gente, é mesmo, acho que eu entrei numa errada. Aqui, Títulos, essa aí da... CZ Fredo Fagoso. Quando eu peguei ali, a gente tinha conseguido a primeira sede própria. E aí o que aconteceu? Aquela academia ali, a outra sede foi fiadora dali. Ali foi um fórum no passado, há muitos anos atrás, e teve 40 salas com banheiro dentro daquela ali. Muita sala, muito banheiro. Tivemos que quebrar tudo aquilo e o dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando e alguém, Léo, é muito valor esse aluguel. Naquela época era 14 mil reais, 2002, eu representaria hoje, sei lá quanto. 21 anos. É. É muito dinheiro, eu é mesmo, acho que eu entrei na furada. Aí eu queria até voltar para trás, mas não tinha como voltar, você tinha que ir para todo o prédio, o outro prédio era fiador, não tinha jeito. E aí abrimos ela faltando muita coisa, faltava muito, mas a gente tinha que botar a funcionar, porque senão parava no meio do caminho. E aí eu estava dando aula e o Leandro era pequenininho. De repente, o Leandro chegou assim, pai, que ele tinha para tudo no manual, não tinha o computador, preencheu uma folha, quer dizer, uma folha inteira de alunos novos. Dali um pouco, pai, preencheu duas folhas, pai, três. Resumo, numa semaninha, a academia estava cheia e estava pagando as dívidas com o dinheiro dos alunos que tinham entrado. Então você vê, tem as lutas, se tivesse parado, se tivesse acreditado que o aluguel era muito caro, o aluguel ficou barato na época, mais barato que hoje porque tinha muito aluno, encheu, encheu, então é assim, nada, pensa que vai ser fácil, que chega o momento que você, opa, será que estou certo? Aí depois você vai conferindo, vai trabalhando, vai vendo, vai dar tudo certo. Então pensa nisso, quer ter uma academia, vem para a Gaviões amanhã, pega uma partezinha de 10% hoje, amanhã mais 10% e vamos trabalhar junto. Aonde a Gaviões chegar, você quer a sua porção de 10%, 20%, 30%, você chega também. Chega também. É isso aí. A oportunidade está aberta para quem quiser, a Gaviões está, uma vez o Léo colocou para a gente qual era o objetivo dele com relação à franquia, a gente estava falando sobre franquia e ele falou assim, poxa, a gente passou por muita luta, a gente passou por muita dificuldade para conseguir conquistar tudo que a gente conseguiu hoje. Mas, afinal de contas, são 50, quase 50 anos aí de inteligência, a soma de vários aprendizados que a gente teve na Gaviões. Então, por que não ajudar aquele professor que às vezes já tem vontade de ter a sua academia e às vezes até tem condições de abrir uma academia sozinho, mas não tem a inteligência, não tem o conjunto de know-how que o Léo já tem, que a gente já construiu dentro da Gaviões. Eu fiz de 49 anos, né? Exatamente. Então, na hora de pensar ali no sonho desse professor, no sonho dessa pessoa que às vezes quer empreender e não sabe como, tem suas dúvidas e tudo mais, veio a franquia a Gaviões. E nada nos deixa mais felizes do que ver o sucesso que está sendo. Todos os nossos franqueados tendo sucesso, as unidades que são de cotistas também dando muito certo, graças a Deus. As nossas próprias, enfim, né? Nunca tivemos problema com as nossas próprias. Eu fico lisonjeada de fazer parte dessa equipe. Certo, Diego? Certo. Passamos todos os recados. Eu acho que ficou faltando pedir para vocês curtam, compartilhem, enviem para as pessoas aquilo que vocês acharem que é interessante aqui. Eu acho que ter tanto aprendizado, se você é empreendedor, se você é funcionário, se você quer trabalhar, tem tanta coisa aqui para ser compartilhada. Eu acho que seria egoísmo até a gente deixar de compartilhar. Tem duas histórias lindas, extremamente motivadoras para ser compartilhada. Então, compartilhem muito. E olha só, gente, até para quem quer relacionar-se com alguém ainda, está solteiro. Olha que história, minha gente. Olha que história. Uma mulher determinada chamou a atenção de um homem determinado e assim se fizeram casal, se complementaram. E a gente fez isso na academia também, viu? Esses tempos atrás aí, encontrei uma aluna. Ai, Rosi, como eu amo essa academia. Foi aqui que eu encontrei a minha vida. Ela conheceu um rapaz, casou, tem os filhos e até hoje, até os filhos já estão vindo treinar com a gente. Tem ambiente melhor para encontrar a pessoa que já cuida de si mesmo, que já tem determinação, que tem metas. É um ambiente muito maravilhoso. Então, até para relacionamentos, a Gaviões está aí, fazendo vários casais. bom, agradecer muito esse aprendizado, porque para nós não foi apresentar, né, Aline? Foi aprender mesmo. Foi aprender. Foi entender, foi admirar cada vez mais, poder levar um pouquinho para vocês dessa história que é a Academia Gaviões, que é a família Gaviões e que vocês podem fazer parte de todas as formas. É isso aí. Fiquem com a gente. A gente vai ter episódios semanalmente, né, vão ser diversos convidados. Os primeiros não podiam deixar de ser Rose e Léo. Sim. Afinal de contas, vocês viram aí o peso que foi, né, esse episódio. Acho que vale vários outros episódios com o Léo e com a Rose, mas eu estou muito ansioso pela ida agora para a Alemanha. O Léo indo na maior feira fitness mundial para inovar a Academia Gaviões. Imagina a novidade, hein? Então eu acho que vale um episódio, hein? Vamos. Inteiro mostrando aí como o Léo seleciona, como a família Gaviões seleciona as máquinas, experimenta, testa. É aí, ó, pauta para um próximo episódio, hein? Pauta para um próximo episódio. Fiquem com a gente. A gente está muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Sim, muito. Nós temos muito apreço por feedback. Então, se você tem alguma coisa aí para dar de positivo, por favor, compartilhe com a gente. Mas se tem também aquele pontinho, poxa, faltou isso, faltou aquilo, passa para a gente. É importante, a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre em melhoria contínua. É o nosso lema. Certo? Até mais. Até a próxima. Vocês querem dar tchauzinho? Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau para vocês. Tudo bem? Fui bom. Fui com Deus. Fechou? Parabéns.